Hummm, olha lá, puxa a câmera, ela começa devagarzinho como nós aqui nesta segunda-feira, boa noite, Júnior da NET. Mais uma live, mais um loop ao vivo aqui hoje, um loop ao vivo... Por favor, movimenta a câmera agora. Agora sim. Agora sim, por favor. Agora sim. Agora sim. Mais um loop ao vivo, na verdade, não é um loop ao vivo qualquer hoje. Hoje temos uma live especial, é um loop ao vivo numa segunda-feira, é, é de noite, é, mas a Apple resolveu fazer um evento num horário um pouco diferente. Hoje nós temos um evento assustadoramente rápido. Assustadoramente rápido, essa é a brincadeira aí com o nome do evento que eles estão fazendo neste ano. Um evento que não estava programado, né, ninguém esperava esse evento, todos os rumores indicavam que o MacBook M3 ia ficar pro ano que vem, mas aí veio a dona Qualcomm, ó, com o, ó, ó, ó o que veio lá da Bahia aqui, ó, mas dessa vez veio oficial, tá, eu não precisei... Você não subtraiu, né? Não, não subtraí, eu apenas somei. E olha só, nós temos então a Qualcomm entrando aí com o Snapdragon X Elite, fazendo um barulho e parece que a Apple foi meio que forçada a adiantar esse evento. Por isso que a gente fala que concorrência é bom, concorrência é ótimo. E por que esse horário tão diferente? Bom, algumas pessoas dizem que esse horário diferente é porque a gente vai ter alguma coisa grande no segmento de games com uma empresa japonesa aí no meio. E por isso da... do Fuso. E por isso desse horário diferente que é pra pegar o horário comercial no Japão também. Porque se é de manhã no Japão... Japonês, por favor. Se acontece às nove horas da manhã, Kenji... Eu... Por favor, se é às nove da manhã lá, que horas que é no Japão? Lá é nove da noite. Não, se é nove da manhã aqui é nove da noite no Japão. Lá! 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 Que isso, Júlio? Quatro... Mas é que você fez coisa errada aí. Porque lá é cinco da tarde. Aqui é nove da noite. Mas eu questionei, se fosse nove da manhã lá, como costuma ser, que a gente faz duas da tarde aqui, que horas que é no Japão? Ia ser duas da manhã. Que ele usou aqui como... Exatamente, exatamente. Eu tive essa referência. Eu tô vendo um monte de comentário aqui agora, falando, nossa, o Kenji ainda existe. Eu existo. Kenji está entre nós. Vocês sabem que é ele que faz... O Kenji que trava a live, sabe? Esses quadra-quadra aí nesses eventos de Apple. É ele que fica ali no replay. Ele fica no stream deck ali cortando. Ele adora travar a live. E aí todo mundo é live, estou travando. Está. Eu e você assim, ó, falando, 34 por segundo. Não adianta. Viram PPT. A gente falando, irmão. A gente está... 30 FPS, mas o evento... O Bento está travando. E aí os especialistas, o que eles falam? Ah, está um FPS, está travando. Que droga. Ó, Kenji, pedidos de bem bolada aí. Putz. Manda uma bem bolada aí. Você estava pronto para isso ou...? Não estava. Não estava. Não estava. Também você teve que vir aqui trabalhar hoje às nove da noite, né, velho? Que desgraça. É, eu não... O Tim Cook não ajuda, né? Mas tudo bem. Não, não tem problema. Pensa aí que depois você... Ok, então... Não, não, não. Você que é um travador de lives, né? Né? Volte sempre. Travei aqui. Volte sempre. É só para... Não, acabou. É, não. Acho que a tela não foi, travou. É a musiquinha Scary. Gente, é isso, caralho. A maçã e a lua. Que besteira, hein? Não teve nada de Japão, nada de nada. Cadê o Wesker? Cadê o... Cadê os games? Nem mencionou game. Nossa, cara. O que está escrito ali? Tudo foi gravado com o iPhone 15 Pro Max? Você escreveu ali no cantinho? É, foi gravado com o iPhone. Acho que editado no Mac, nossa. Hã? Foi feito no fim de semana esse evento aí. Pois é, galera. Da série e-mail... Da série eventos que podiam ter sido um e-mail. Hoje temos aí o anúncio dos novos chips M3. Vê se aparece a tela aí agora, Tejado. Bom, muito bom. É o comentário aqui do Gus que falou. Achei assustadoramente rápido. Rápido. Foi. Scary fast. É, eu vou tentar fazer funcionar aqui. Porque a gente já tem as informações todas no site da Apple. com, inclusive, os preços em Brasília em reais. Bom, essa é a parte que me interessa também. Vamos saber quanto está aqui isso aí? Vamos lá. Bom, então a gente tem aí as informações já aqui. Vamos começar vendo aqui no site na gringa. Então, na gringa a gente tem ali, como foi muito bem observado, o modelo Pro de 14 polegadas. Olha que loucura, Nanete. As duas configurações iniciais, elas começam com M3. Para você ter o M3 Pro, vai ser R$2.000, igual antes. É. Vocês falaram lá, antes era R$2.000, mas era R$2.000 porque vinha com o M2 Pro. Exatamente. Se você quer o M3 Pro, continua sendo R$2.000. Então, é por isso que não caiu. É? Quer dizer, caiu, mas na verdade não caiu. E como é que traduzem esses preços aqui para real, hein? Você que é o rei das conversões, você quer chutar? Ah, eu já ia entrar aqui, então eu vou chutar. Vai lá. R$1.600, R$1.800 e R$2.000. R$2.600. Tempo! R$18.000. R$18.000 qual? O inicial. O inicial. R$18.500. Ó! Mas é um gênio, né? Da matemática. Da matemática da Apple. Do dólar Apple. Então, o modelo de R$1.600 começa aqui por R$8.500 e vai até R$23.000 pelo modelo de R$2.000. E aí também, vale atentar que é cheio de pegadinha, né? Não falaram que o M3 Pro tinha aí até seus 12 núcleos ali, ó. A configuração que tem aqui tem 11 núcleos, número ímpar. Mas aquele negócio de ele ser defeituoso? É, de terem que desabilitar um núcleo. Quando a gente vai no de 16 polegadas, aí nós temos o M3 Pro de 12 núcleos. É aquele negócio, o de 14 eles põem os mais... É, o de 14 você vai ficar com chip ruim, ó. A versão mais barata é a versão sem um chip estragado. Sacanagem, hein? Não um chip, um núcleo estragado. Não deu certo o processo, desabilitaram. E também, o modelo de entrada de 16 polegadas começa aí com a GPU de 18 núcleos, né? Enquanto aqui, ó, você tem o M3 Pro piorzinho, que é o de 11 núcleos e 14 núcleos de GPU. E aí você pode ir até o M3 Max com 14 núcleos de GPU e 30 núcleos de GPU, que ainda não é o melhor, né? O melhor você tem que ir lá e personalizar ele pra você poder alcançar aqui, ó, esse carinha aqui, que é o melhor aí que eles apresentaram lá, né? Que tem 16 núcleos de CPU e 40 núcleos de GPU. É, você tem que pôr 300 dólares a mais, né? Pra quem não sabia, isso aqui é normal, tá? Eles sempre fazem essa besteira aqui, que é confundir. Na apresentação coloca os modelos melhores do chip, mas na hora de comprar... E aí, ó, você que quer comprar o M3 Max, vai desembolsar aí quase 40 mil reais aqui. Ó, e aí você, se ainda quiser a melhor CPU, ainda tem que colocar mais 3 mil ali, ó, lá. Que reais. Vamos ver quanto que dá pra chegar nessa brincadeira? Ó, memória, ó, as memórias aqui. Ah, não dá. Vamos pra 128, mais 10 mil reais aqui, ó. Só 10 mil, né? Um SSD de 8TB aqui, ó, 22 mil reais. 22. Você quer um Final Cut Pro aí? Não, pô, tinha que vir de brinde, né, cara? Você tá gastando 76 mil reais. O que que é 1.500? 76 mil reais, hein? Compra aí, eu... Não, mas você ganha 3 meses de assinatura do Apple TV Plus, pelo menos, ó. Aí vale a pena. É real, né? Aí vale a pena. Vamos ver essa mesma configuração em Bidens, como é que fica aqui, ó. Vamos colocar aqui tudo no talo. 7, é, é vezes 10, né? 7.200 dólares. É isso aí, né? 76 mil reais. É isso aí. Agora, eu tô curioso aqui, né? Se você, por acaso, optar pelo modelo de 14 polegadas, até onde dá pra maximizar ele? O mais simples, né? É, o mais simples. Esse que tá em 1.600 dólares aqui. Você pode pôr até 24 gigas de memória, mas não dá pra trocar o chip. Só mexe no armazenamento dele. Se você quiser trocar... Porque, assim, hoje a gente tem MacBook Pro de 14 polegadas com chip Max. E é isso que eu tô tentando entender aqui. Se dá pra pegar um de 14 polegadas... Ah, sim. Mas você tem que ir no que custa 2.000 dólares. E aí você pode personalizar com o chip, até o melhor chip aqui, que tem 16 núcleos de CPU, 40 núcleos de GPU. Tem que botar mais 900 dólares aqui. Sabe que ele tem uma opção de você escolher a tomada, o adaptador de energia? Ah, é? De um de 70 ou o de 96? É isso. Aqui é... Ele... É. Alguns os mais básicos. É, o mais básico que você pode escolher. Esse aí já vem com o... Vamos lá, de novo. Falando de 14. O maior arado. Ver o preço. Ó, agora eles estão com filtro aqui, né? Aliás, é uma coisa importante, Donete. Olha só, quando você vem aqui em Mac... A gente não tem mais o touch bar. Você foi aqui em MacBook Pro... É, ele saiu. Ele saiu, finalmente morreu a touch bar. Graças a Deus. É, morreu. E aí, o MacBook, que antigamente começava com o chip M2, que era o touch bar, não tem mais, então o 14 sofre isso agora. Aliás, o... Só o modelo mais top aqui, ó, que tem a cor preta, hein? Por quê? Ah, tá. Porque o preto espacial é uma cor Pro. Se você não tem um chip M3 Pro... Ah, eles falaram, inclusive. Se você não tem a cor Pro. É cheio de pegadinha, hein, gente? Caramba. Vai lá no 14 para você ver o negócio do... Vamos lá, aquilo lá que você comentou do carregador. É, tá mais embaixo. Eu vi, eu vi. Olha lá, peraí. Aqui, ó. Olha o adaptador. Adaptador de 70 para 96. 326 reais a mais para você ter 26 watts a mais. Gente, compra o da Bicius, da Il Green, da minha listinha lá, que é menos de 300 reais, 100 watts para quatro dispositivos. Pelo amor de Deus. Eu acho que 70 para 96 não é tão gritante assim. Olha, você ataca com 70 já. É, não, tá bom, mas, né? Agora, eu estou vendo aqui porque eu estava interessado num de 14 polegadas, mas é muito caro, tá louco, porque aí você tem que personalizar aqui, ó, para botar o chip, e aí você vai pôr mais um pouquinho de memória, esse que você vai pôr um tera, e aí já está quase 4 mil dólares. Você está louco, é um absurdo. Absurdo e caro isso aqui. Claro mesmo. Então fica difícil, hein? Fica difícil. Fica o de 14 polegadas, né? Fica o de 14 polegadas. Mas, enfim, de qualquer jeito a gente deve trazer aqui essas máquinas, ó, a entrega aqui está no dia 7 de novembro. Então... É semana que vem. É, semana que vem. E aqui no Brasil, se você selecionar algum aqui, deixa eu ver. A entrega atualmente não disponível. Então no Brasil nós temos aí os preços, mas não temos nenhuma previsão de entrega. Então é isso. É isso, galera. O que mais, hein, Júnior? Eu estou com um iMac aberto aqui, que também foi... Teve um upgrade, né? Recebeu um upgrade dos iMacs. Verdade. Deixa eu abrir. É... Talvez isso para a gente mostrar conforme você vai falar. Então. Basicamente, o produto em si, por fora e tal, fora o processador, o SOC aí, ele é o mesmo produto, já. Só para você deixar claro. O que mudou foi realmente do M2 para o M3. Né? E a galera estava esperando aí, porque fazia tempo também que não... É, vamos aos preços, né? Então o preço se manteve o mesmo. Parece que não teve algumas alterações, pelo menos nos Estados Unidos, né? Temos aí, ó. M3, M3, M3. O chip é o mesmo nos três e aí você tem uma opção com mais armazenamento. Eu acho que dá para personalizar, né? Dá para você melhorar um pouquinho aqui. Se você vier aqui, ó. Você pode pôr mais memória, mais armazenamento. Mas não dá para botar, tipo, um chip M3 Pro no iMac, né? Então o iMac, ele fica apenas com aquele chip. E os preços aqui no Brasil, ó. R$14.500, R$16.500 e R$18.500. Agora me corrigindo aqui. Eu falei que ele foi do M2 para o M3, mas acho que não. Ele não teve M2. Não, ele pulou do M1. Ele tinha o M1, porque ele foi lançado o último em 2021. Exato. Então não faz sentido. Eles falaram, eles fizeram os comparativos do iMac só com o M1 mesmo, né? Não fizeram com o M2 ali durante o evento. Gente, então é isso, né? Foi um evento meio... Podia ter sido um e-mail. Foi só para atualizar o chip mesmo. Não mudou absolutamente nada no design dos produtos, nos recursos dos produtos. Apenas temos aí os chips novos com um desempenho a mais. Para você que estava pensando em comprar uma máquina, é legal que você já vai ter aí a possibilidade de já pegar o chip mais atual ainda nesse ano. Mas para você que já tem um M1 ou um M2, eu acho que você vai ter que estudar bastante para o seu uso, se vale a pena o upgrade, se você estiver precisando. Dificilmente vai valer a pena, sim. Para a maioria das pessoas, quem está no MacBook Air M1 ainda, por exemplo, está bem servido, né? A não ser que você realmente use a fundo, meio de forma bastante intensa, os softwares que eles falaram lá, que é o Maya, o Cinema 4D, ou se você edita vídeos aí, ou se você programa, enfim, se você usa muitos recursos gráficos para você renderizar, aí sim, talvez nesse caso tenha sentido você fazer esse upgrade aí para uma máquina M3. Claro, se você não tem, aí é óbvio que você vai optar por essa, né? Ah, já estava querendo comprar um iMac, aí você não vai comprar um M1, você vai comprar um M3. Ah, já estava afim de comprar um MacBook, aí, pô, para essas pessoas é ótimo. Eu estou vendo os rumores que não se concretizaram lá, né?